Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Sabrina, sou professora do Centro Educacional Jorge Alberto, e eu dormi no maternal 2. Esta semana vamos trabalhar... O gás, né? Ali tem a O, minúscula. Número 4, né? A quantidade, como fazer, como escrever. E sobre a nossa casinha, tá bom? Eu espero que todo mundo faça trabalho muito bonito, tá bom? Beijinhos. Até breve.